Ficou ótimo. Maravilhoso, meu parceiro. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Aqui quem fala é o Zequinha, deixa o like aí no briguinha. Aqui viu o senhor também, deixa o like, o compadilha, todo mundo é. Fala, galerinha. Seca na hora trazendo mais um vídeo pra você, rapaziada. Já vai deixando o dedo no like, compartilha o canal aí pra família, pro amigo, pra todo mundo, tá ligado? Naquele pique, muda nada. Ó, bora bater a meta de 10 mil inscritos aí, rapaziada, esse mês. Será que não consegue bater, mano? Então, ó, já compartilha pra geral, já me segue no Instagram que tá na descrição aí, ó. Zequinha, Y, T, tá ligado? Só me seguir lá que eu respondo geral, todos inscritos lá no direct, demorou, mano? Também passa na descrição aí a minha música com o Tiquinho, Leste e Nordeste, naquele pique, mudanada.com.br. Então, bora que bora pra mais um videozão aí, certo? E é nóis, rapaziada, é o seguinte, mano, ó, tô aqui na conveniência aqui, perto da escola, tá ligado? Vim comprar um sarro aqui, muito bom. Comprar um loló ali, ó, um loló e uma Pepsi, porque a Pepsi eu vou levar pra casa, mas não gosto muito de tomar agora não, tá ligado? Mas, ó, vou comprar um lolózinho aqui pra, ó, faz o melhor chocolate, tá ligado? Fofinho, um loló fofinho, tá ligado, rapaziada? É o seguinte, mano, vim aqui lá que era a escola, tá ligado? Mano, eu vou até ligar pro Juninho, o louco lá, o sobrinho do Alça, ele aqui na doé, que ele disse que ia lá pra casa dele, lá que tem um bagulho lá pra arrumar, que eu vou perguntar se ele vai pra oficina, que eu tenho que arrumar um bagulho nesse carro novo aqui, rapaziada, ó. Olha essa nave aqui, tá originalzão. Quer trocar o jogo de roda dele, pá, enfim, vou ligar pra ele aqui, deixa entrar no carro aqui, e vou ligar aqui no Bluetooth do carro, tá ligado? Vou ligar o carro aqui, rapaziada, então vamos aqui, vamos aí o tempo que se ele tiver lá já vou na carro dele, certo? Deixa eu ligar aqui, ó, 3, 5, 4, 9, 8, 7, 8, 4, 5, 9, 7, 8, 8, pronto, aqui, tá chamando, tá chamando, rapaziada. Alô, boa, fio. Alô, fio, boa. Fala aí, meu parceiro, o que que você quer? Tá por onde, fio? Vai que caso. O bagulho foi pra onde? Você vai pra oficina? Você vai pra oficina. Demorou, fio, tô chegando aí que eu quero que você consiga arrumar um bagulho pra ir pro meu carro, tá ligado? Demorou, já encosta aí. Demorou, tô chegando aí, fio, daqui a pouco eu chego, demorou? Pode ir pá. É nóis, cheira as orbas. Tamo junto, cabeça. É nóis. Aí, rapaziada, ó, o Juninho tá lá, certo? Então vamos colar lá, fio. Bora ver se ele consegue fazer esse trampozinho pra nós aí, vamos ver se tem um jogo de roda top lá. E é isso aí, demorou, rapaziada? Já vai deixando o dedo do like e se inscreve no canal, naquele pique em mudanada.com.br. Esqueça tudo, viu? Esqueça tudo naquele pique e vamos que vamos, fio. Ó, olha aí, rapaziada, por fora o carro. Fala se não é o carro do Zequinha e milionário. Fala se não é. Tá ligado, da roça. Esqueça tudo, viu? Que bora pisar aqui, rapaziada. Bora ver se o carro corre. Ai, sai do meio, placa. Sai do meio, que eu sou doido. Olha, mano. Acho que eu amassei o capô do carro sem querer, mano. Meu Deus do céu. Mal comprei o carro, já quebrei o carro, doido. Meu Deus. Ó. Eita, bichinha. Vamos embora, rapaziada. Isso, coisei o capô, mas acho que isso foi uma maçãzinha de nada. Isso aqui conserta rapidinho. Rapaz, esse carro corre, velho. Rapaz do céu. Tamo chegando, galera. Tamo chegando aqui na casa dos loucos. Certo. E é nóis que vô, filho. Vô, lô, lô. Ó. Outra aqui. E nóis. Rapaziada, já deixa o like no canal aí, ó. Um like no canal, no vídeo. E se inscreve no canal, tá ligado? E passa na música que tá na descrição, ó. Esqueça, viu? Ó lá, lá, lá. Deixa eu assinar o carro. Vê, ele ali, ó. Ô, parceiro. Opa, filho. Lave. Que bora. Cadê o seu? Oxi. Foi aqui. Oxi. Oxi. Uma mágica. Uma mágica, é, filho. Boa. Boa, você. Cadê sua namorada? Oxi, que namorada. Ah, você acha que era você. Você tava pegando a minha tia. Ah, sei lá, não vou. Você é louco. É, filho. E daí, cima de mim, meu parceiro. Não, então demorou. Isso não. Ô, você conhece o Jorginho? Ih, esse será sobo ali. O que tá fazendo? É o Jorginho, ele é louco, esse moleque aí, mano. Bora, meu filho. Olha só, vou dar uma tacada nele. Aê. Aô. E aí? Ai. Fim da boa. Eu tomo uma pra ficar esperto. Ai, mano. Esse cara, você parece com um cara famoso, cara. Sabia? Você conhece? Você parece com um cara famoso? Com um cara famoso. Sei, não. Você parece com um cantor. Aquele que canta assim. Dom, 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 dom. Ele mesmo. Só que parece ele do tipo web, tá ligado? Ah, você tá de brincadeira, ele tá me chamando de feio, maluco. Não, mas aí, fi, ô. É, você vai pra oficina agora lá que eu quero trocar a roda desse carro aqui, louco. Boa. Tá, eu quero trocar o carro, tá ligado? E abaixar a mão um pouquinho de nada, hein. Isso é nada, hein. Vamos. Será que essa oficina do seu tio lá tá aberto? Vamos encostar lá, parceiro. Vamos encostar lá. É uma escapulha aqui que eu bati sem querer. O carro aqui é blindado, né? Demorou? Blindado nada. Vai que é? Vamos fazer um teste, entra aí. Pode fazer o teste? Pode. Vamos ver. Mas mira na minha cabeça, não, louco. Vamos ver, vamos ver. Rapaz, você arrumou isso aí? Antes você arruma essa Airsoft. É blindado. De Airsoft, todo mundo atira. Dá minha moto aí, ô, pilangueiro. Bora lá, rapaziada. Os caras estão no Bluetooth. Estão ouvindo no Bluetooth aí, né? Estou ouvindo, mas... Demorou, sim. Mas vamos encostar uma polquina. A gente vai fazer o trampo nesse carro aí, hein? Vou deixar o carro naquele pique, meu pai de cedo. Você fala. Você fala que vai ficar brabo, então. Confira que você manja. O carro sou eu, filho. Nem meu tio, é eu. Só vai cair as peças do carro. Bora, maluco. Quero só ver, então, se você tira onda braba de milhão, hein? Você vai ver que roda você quer aí. É orbital, né? Não, eu quero uma roda meio raiada assim, só que preta. Pode ir pá, então. Vai ficar daquele jeitão que você gosta. E eu quero envelopamento branco, só que fosco, tá ligado? Demorou. Envelopamento é comigo mesmo. Demorou. Você gosta de envelopar as coisas, né? É, rapaz. Demorou. Atirando aí, ô, parceiro. Cuidado aí, rapaz. Vamos reto aí, ó. A piscina é ali, parceiro. Você veio por outro caminho, mas vem me seguindo aí. Ainda tá chegando já. É, você errou o caminho, parceiro. Eu errei o caminho. Eu tô chegando já, parceiro. Já tô na rua, já. Tá, é marcha então no foguete. Aí você deixa ele na oficina de cima. Deixa não é de baixo não, porque é só depois, quando for envelopar. Aí, ó. Dá pra aproveitar que eu sou bonzinho, ó. Tem uma moto aí se você quiser usar, porque vai demorar esse trampo. Aí você pega a azulzinha. É, mas pode pegar que ele não liga, não. Ele te conhece. Demorou, vai lá. Aí, Jorginho, leva o carro lá pra baixo. Lá aqui hoje, quem tá aqui sou eu, filho. Leva lá o carro. Não, lá pra baixo. É, ele é enjoado, filho. É, ele é enjoado, filho. É, ele é enjoado, filho. Oi, meu parceiro. Tranquilo, hein, cê? Gostou da moto aí? Ai, 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 ai. Ai, doido. Muito feliz. Então, seu carro ficou pronto. Sobe na moto aí que ele tá lá embaixo, parceiro. Tá lá embaixo. Ficou ótimo. Ficou maravilhoso, meu parceiro. Ficou ótimo. Ficou bom. Claro que é, dos melhores. Ficou bom demais, cê vai ver, cê vai curtir, mano. Cê, ô, ô, Zeca. Cê gosta da Penélope Charmosa? É, é, é uma menininha. Cê gosta? Seu carro tá ali, ó. Tá aqui, ó. Que nós tivéssemos envelopando ele, pra ele ficar fresquinho a pintura aí, ó. Sou a Barbie Gael, se você quiser ser namorado, fica ligado. Sou a Barbie, sou a Barbie. Ai, a roda preta. Ai, aqui caiu ali, quando nós tivéssemos envelopando ele. Ai, caiu, caiu, caiu o papel rosa nele, aí nós só passou a fita, só e foi colando. Mas ficou da hora, o que cê achou? Foi do Jorginho. Jorginho, Jorginho. Foi do Junife do Cranco. Ai, ai, ai. Foi do Jorginho, rapaz. Ai. Por isso que eu perguntei, cê gosta da Penélope Charmosa? Ficou bom aí, ó. Poxa, nós é martelinho de ouro, meu parceiro. Ficou da hora, não ficou? Ficou diferenciada, é a palavra. Agora, se você sair com a sua namorada, ela vai achar legal. Falou. Mais um cliente feliz. Ficou. Ficou. E aí